Olá a todos vocês, mais uma vez vamos mais um assunto, então hoje vou estar utilizando o texto de Mateus capítulo de número 19 e o versículo 24, é um versículo bem conhecido, Mateus 19 24 diz assim ó, e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, o vocábulo camelo vem do grego a expressão camelon, seria o vocábulo grego para a expressão camelo, camelon, esse vocábulo é um substantivo masculino singular acusativo e tem a conotação de camelo, o que que ocorre? Existe uma variante para esse vocábulo aqui, existe alguns manuscritos, existe algumas orações, existe alguns pais da igreja, existe versões que não traz a expressão camelo, traz uma outra expressão, existe uma versão que traz a expressão nó, a expressão nó, que em grego seria a expressão camílon, ou seja, a diferença no grego está aqui ó, aqui e aqui, ou seja, o restante é tudo idêntico, é tudo igual, então o que que nós vamos dizer? É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha ou é mais fácil passar o nó pelo fundo de uma agulha? Nó do que? Nó de linha? Não, na verdade é nó de corda, algo mais resistente, mais concentrado, nó aqui, ou seja, então existem pergaminhos que trazem a expressão camelo e existem materiais manuscritos de pergaminhos que trazem a expressão nó, camelon e a expressão camílon. Aí vem a questão, qual a palavra correta para estar no texto? Então nós temos todo esse trabalho que atestam e que negam. No caso nós temos aqui esses manuscritos que trazem a palavra camelo e aqui nós temos esse manuscrito, duas versões, um pai da igreja que traz a expressão nó, que relatam a expressão nó, por isso isso também no caso. Qual é a palavra correta? Qual os meios de julgar? A palavra camelo ou a palavra nó? Bom, gente, existem alguns procedimentos. Vamos usar os procedimentos. Dentro dos procedimentos existe evidência externa e a evidência interna. Dentro da evidência externa ela trabalha com três quesitos. Primeiro, quantidade, idade e tipo textual, ou seja, quantidade de materiais. Quem mais atesta? Dentro da evidência interna. A evidência interna ela vai trabalhar com três quesitos. O conceito do texto mais difícil deve ser como o original. Nós temos a questão do texto mais curto também, pode ser o original. E temos também a leitura que consiga explicar a origem das outras variantes, ou seja, se exige algum texto paralelo que explique a origem daquela variante. Então esses são os elementos da evidência interna. Dentro do conceito do texto mais difícil, o vocábulo camelo é incompreensível na leitura pelo vocábulo agulha. Ou seja, quando você pega a expressão camelo, se não houvesse a palavra agulha, tudo bem. Mas como está ali associado com a palavra agulha, então fica difícil de entender o raciocínio da expressão camelo. Aí é onde as pessoas colocam essa questão do vocábulo agulha ser uma porta em Israel. Só que não existe, gente. Nunca existiu nenhuma porta lá chamada agulha. Tanto é, as portas que existem em Jerusalém, em Israel, se você for analisar a história, eram as portas, os nomes que existiam, onde era feita a comercialização. Por exemplo, Porta das Ovelhas. Por que está escrito Porta das Ovelhas? Porque dizem que é onde se comercializava as ovelhas. Então todas as portas que existem, porque Jerusalém, querendo ou não, era um comércio também. A região ali era uma região comercial. Então existiam várias portas que tinham seus nomes. E lá ninguém comercializava agulha. Agora, que tipo de agulha que vai comercializar? Então, se você for pegar na história, não existe na história uma porta chamada agulha. As pessoas falam, ah, não é uma porta, professor. É uma fresta chamada agulha, onde os camelos passavam com dificuldade. Interessante. Se existia um monte de forma do camelo passar, um monte de trajeto para ele percorrer, tinha que passar logo por esse. Ou seja, a pessoa vai criar um sistema desse. Agora, veja bem. Ah, professor, então por que está camelo? Por que não está nó? Já que a palavra agulha aí que o senhor falou, ou que está no texto original, pode ser agulha, pode ser um instrumento metálico. Que aí o nó é o nó de uma corda. Hum, é até interessante. O raciocínio dá para entender, né? Se é Jesus quem faz menção dessa narrativa, vem a pergunta. Jesus andou muito mais de camelo ou muito mais de embarcação? Agora, um contexto cultural. Se nós analisarmos dentro dos textos da viagem, do trabalho, do ministério de Jesus, nós vemos ele andando muito mais de embarcação do que de camelo. Agora, só que também... Opa, legal, professor, eu gostei do raciocínio. Então, possa ser nó? Bom, isso aqui, essa expressão nó, existia em alguns manuscritos. Quem sabe o vocabulario correto não era nó?